Entre os dias 26 e 29 de junho, Caratinga vai receber as relíquias de Santa Terezinha do Menino Jesus. Esta é a segunda vez que o relicário com os ossos da Santa passa pela região. A primeira foi em 1998. De acordo com os carmelitas, a peregrinação realiza um desejo que a própria Santa expressou em vida. Para nós, Igreja Católica e toda a comunidade de Caratinga, a visita das relíquias, nos coloca em um encontro muito próximo com a Santa. Essa relíquia que é de primeira grandeza, porque é uma parte do corpo da própria Santa. Ela desejou percorrer a terra, levando a fé, o nome de Jesus, o mistério da cruz de Jesus. E então, agora, depois de 100 anos da sua canonização e 150 anos do seu nascimento, ela está percorrendo. Uma parte foi para o Oriente neste ano. E a outra parte, que é a perna direita da Santa, os ossos da perna direita, até mesmo os dedos do pé, estão aqui no Brasil, percorrendo 70 cidades. O seu tronco, os seus braços e a sua cabeça, o crânio, permanecem em Lisier, na França. Então, no final, agora em outubro, voltarão, aquela que foi, a parte dela que foi para o Oriente, para a Índia, para a Coreia do Sul, etc. E voltará também em outubro esta parte, que está desde fevereiro aqui no Brasil. E com isso ela terá percorrido o mundo, os dois lados do mundo, Ocidente e Oriente, para poder nos aproximar de Jesus. A programação inclui a passagem por igrejas e instituições de Caratinga, com um período maior de permanência na paróquia Nossa Senhora do Carmo. Então, no dia 26, na próxima quarta-feira, nós receberemos as relíquias no bairro das Graças, às 11 horas da manhã. Fica algumas horas no bairro e, em seguida, nós vamos lá em Carreata para Santa Cruz, lá no Santuário do Senhor Bom Jesus, no bairro Santa Cruz. Fica lá um período, algumas horas, e depois nós viremos em Carreata para cá, para a paróquia do Carmo. Chegará aqui por volta das 19 horas, e o Dom Juarez, o nosso Bispo de Ocesano, ele vai celebrar a Eucaristia, a Santa Bíblia de Acolhida das Relíquias, aqui na nossa paróquia. Ficará aqui, naquela noite, no dia seguinte também, teremos a primeira missa, às 6 horas da manhã, e depois várias missas durante o dia, momentos de oração, momentos de veneração do relicário, e muitos grupos virão de fora também, para estar ali diante das relíquias de Santa Teresinha. E na quinta-feira, no dia 27, à noite, teremos a missa das 20 horas e vigília até meia-noite. Na sexta-feira, teremos pela manhã, a missa às 6 horas da manhã também, e veneração na parte da manhã, e para a nossa alegria, ao meio-dia, nós sairemos daqui com Santa Teresinha, e vamos para o presídio de Caratinga. Então, vamos entrar no presídio com o relicário de Santa Teresinha, teremos uma programação lá, no pátio do presídio, passaremos diante de cada cela, será um momento muito especial. Dom Juarez entrará conosco, irá conosco no presídio, será muito especial. E naquela mesma tarde, ao sair do presídio, vamos para a comunidade terapêutica Mãe Admirável, que fica próxima lá do presídio. Estaremos lá também por um momento de oração. Então, retornando para cá, teremos a missa, e aí no sábado pela manhã, o momento missionário, o momento com a infância missionária, o momento com as crianças, a Santa Missa também, e às 13 horas do sábado, dia 29, teremos o momento de envio, da missa de envio de Santa Teresinha, que na verdade irá para a Piedade de Caratinga. Será muito especial para todos nós. Inclusive, aproveito da oportunidade, faça um convite. A você que está nos vendo, a você que nos ouve neste momento, venha participar conosco. A programação será bastante intensa. Haverá momento, assim, para todas as pessoas, para poder se aproximar do relicário, e assim fazer a sua oração silenciosa, fazer a sua oração. Todos terão essa oportunidade de se aproximar do relicário de Santa Teresinha, e pedir a graça da intercessão dela por você também. Não perca essa oportunidade.